Fala pessoal do meu canal de hoje aqui para mais um Gameplay de Valkyria Profile já no início aqui né pessoal, depois dos Gameplay de Valkyria, vamos lá ver se nós conseguimos pelo menos pegar uma dungeon agora, porque já foi duas coisas, o negócio do Lucien e agora né e não aconteceu nada, ó, uma cava Oblivion, eu não gosto de ir nas cava Oblivion agora, eu gosto de ver se nós conseguimos fazer alguma coisa primeiro, deixa eu ver aqui, ah, vamos tentar novamente aqui para ver se nós conseguimos alguma coisa, será que é um personagem novo novamente, acho muito difícil né, Sukenshine, Sukenshine, show, estamos no 14 período, Sukenshine apareceu aqui para nós ó, uma região de Vilmori, Vilnore, então vamos lá, ó, é um templo submerso, hum, eu sei que você quer dar um trabalho, ó, tem uns polvinhos aqui no começo, aí nós acertamos ele ou ele vai ver se nós primeiro, só é um, ele é tipo um daqueles Blue Boys né, que nós fizemos, é parece com o Argruin, ele tá bem forte né, acho que seja a espada dele, eu acho que ela tem coisa de poção né, imagina de poção, pra lá ele tá gritando um dano desse, cadê, deixa eu ver aqui, é, pode ser um, ah, ah, eu acho que tem alguma ligação, eles tem um quanto para compósito, vamos caminhando aqui, bem bonito né, vamos olhar aqui, show, tem um local aqui, submerso, será que tem um mob, hum, não tem nada aqui desse lado, é, eu acho que não tem nada aqui desse lado pessoal, é, pessoal, não esquece de deixar seu like, se inscreva no canal e compartilha aí e comenta sobre o que é que vocês estão achando da gameplay, é, não tem nada aqui desse outro lado, só tô só voando aqui, temos que passar aqui agora, ó, ixi, não deu pra pular, que droga, vamos lá, já, eu tenho que pular num negocinho desse, tem que pular e correr antes que ele solte o laser né, vamos lá, novamente aqui, aí deu certo agora, aí eu pulo aqui ó, acho que quase pulava na frente do bicho pra ele soltar o laser novamente, show, tem um item que eu acho que tem que correr, hum, nem deu, é daqueles que deixei stunado né, deixa eu passar aqui, passar rapidinho, até um item, prontinho, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, não, vamos ver o mapa, show, vamos aqui, nós temos que subir esse aqui ó, que é tipo o negócio que a valquíria tem que ficar segurando, aí ó, tem que mexer nesse aqui, ganhamos 5 mil, temos que descer mais, eu não sei se, eu não sei se tem que deixar igual esse aqui, hum, acho que não, deixa assim, então conseguimos segurar, aí foi, tenta deixar, puxar, puxar sim, entrar aqui, temos que puxar aqui, puxar o outro lado, show, tô cheio de água, não consigo nem passar aqui, é, não dá, temos que voltar, tá, aí como que fechou, nós temos que empurrar isso aqui ó, para tentar passar, tá, vamos aumentar aqui a pressão da água, para nós conseguir subir né, vamos lá, aí novamente, tem que puxar isso aqui, dos dois ladros, para conseguir passar, ó, tem outro, achei que ia ter uma explosão, ia ser engraçado, porque é uma explosão debaixo da água, vamos lá, vamos lá aqui, a gente tem que puxar isso aqui novamente, é um trabalhinho né pessoal, mas, é isso, a gente tem que puxar isso aqui todo, acho que agora vai, não consegui passar ali por cima, de novo, novamente, aqui, puxa de novo, puxa o outro lado, e tenta encaixar o mais rápido possível, vamos subir, show, aqui tem mais um mob, da serpente com o olho né, e você vai, não tem descoço, tem descoço, e fica chorada! E na sua alma! Assalto divino! Nibalang Velesti! Você ainda respirou? Eu coloco tudo no single blow. Finiando o ataque. Justiça-se. Eu vou abrir minha própria mão. A gente não tem limpa! Nossa perda está terminada! Vamos! Vamos! Então, vamos lá. E aqui desse outro lado, não dá para passar, porque nós tínhamos que vir aqui com coisa seco, para conseguir passar para o outro lado. Então, nós vamos ter que voltar, secar isso, abaixamos aqui o negócio, não dá para passar. Então, nós vamos ter que fazer a volta, tentar puxar essa coisa que eu acho que dá para puxar ela, vamos ter que esperar um pouco aí, vamos lá, é, tem que bater de novo, não dá para bater ali, não dá para entrar, né, quando está submerso com água. Agora foi, nós temos que voltar e fazer tudo novamente lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Pronto, agora que está seco aqui, eu acho que dá para nós passar, é, aí nós vem aqui, ó, puxa, deixa eu agora, nós faz todo o processo novamente, enche lá, passa para poder passar para o outro lado. E conseguir fazer o outro lado, acho que agora vai dar certo, viu pessoal? Vamos lá, puxamos todo aqui, puxa novamente aqui, vem, estava conseguindo puxar. show, vamos subir aqui, vamos subir aqui, beleza, nós passo, passo aqui novamente, não preciso secar, agora, aí agora nós vem aqui embaixo e bate, show, show, agora nós conseguimos passar aqui, também na placa ela flutuou para cima, não estava dando acesso para nós passar, aí nós sobe aqui, vamos fazer aqui, vamos fazer aqui, não, 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 isso é no outro. ok conseguimos aqui ó vamos entrar aqui Então vamos abrir em outro local no mapa aqui Então item, cuidado, cuidado, estou vendo que já tem mob aqui, vamos limpar aqui, vamos ver o outro aqui Tem uma coisa que eu não sei, tem mais um mob, tem mais um item, foi nas ultimas que consegui passar Plymissing, é aquele tipo umas luzinhas, bem legal Pessoal, para nós entrar aqui é o seguinte, nós vamos ter que criar cristais Vamos ter que criar uns cristais aqui Você cria um cristal, quebra ele Opa, se não, calma aí Vem com sua espada Pega, pode ser qualquer pedaço aqui Não estou conseguindo pegar, calma aí Aí, conseguimos pegar um pedacinho Mas vamos vir aqui E vamos soltar ele E abriu a porta Show, né Aqui desse lado, vamos criar um cristal Não foi no lugar certo, vamos ver agora Também não foi no lugar certo Deixa eu ver aqui Peguei um pedaço de cristal Tá Eu tenho que saber bem direitinho aqui onde colocar o... Vamos ver aqui Onde vai dar esse Ixi Esse aqui que foi errado Fazer um pequeno aqui pra ver É Era com um pequenininho que nós conseguia passar aqui Não com grande Tava fazendo um grandão e tava dando muito em cima Então um pequeno nós conseguimos passar Tem outro local aqui pra entrar E vamos ver aqui Hummm Tá Tem um mob aqui Tô vendo que tem outro mob aqui do lado Na verdade tem dois itens aqui E tem mais um mob aqui Calma aí Soltar aqui pra não quebrar Vou pegar de baixo Soltar aqui do lado e vou abrir os itens agora Certo É aqui pessoal Acho que vocês já imaginaram o que deve fazer né Vamos ter que criar três partes de cristais E tentar alocar eles em algum local aqui pra fazer a medida exata Para os nossos pulos pra nós conseguir atravessar Dessa forma nós vamos conseguir passar aqui Vou fazendo aqui pra vocês Colocar esse retinho Usar as medidas Eu gosto de colocar na medida Onde eu consigo dar o pulo máximo com a valquíria Que ela vai mesmo no local Então eu não preciso tipo dar um pulo médio Ou um pulo muito mais alto Coloco já pra dar o pulo mais Mas o máximo que ela puder Ela cai em cima E eu vou conseguir passar Dessa forma é mais fácil E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. E claro pessoal, não vou conseguir de primeira né, não é tão fácil assim, um, dois, quase caia na água, três, consegui pular aqui, aí, consegui, nossa, nas últimas, mas eu consegui passar pessoal, vamos passar aqui, tô vendo que já tem um modulinho, show, tem outro aqui embaixo, beleza. E já que eu vi ali que tem algumas coisas ó, certamente nós vamos ter que colocar outros cristais, deixa eu ver aqui, são dois, dois pedaços de cristais nós vamos colocar pra abrir alguma porta, alguma coisa eu acho. Vamos fazer isso aí, que vai dar certo. Vamos lá tentar soltar aqui, pronto, abri a porta. Lembrando que essa porta aqui ela tem algo que ela fecha rápido pessoal, então nós temos que ficar apertando bola pra subir o mais rápido possível, ó, pra chegar aqui, conseguir passar tranquilamente. Tem um baúzinho, nós não vamos conseguir pegar, nós temos que vir, vem aqui ó, e dar um pulo alto, e conseguir. Vou ter que fazer novamente né, felizmente, era uma explosão, não teve como escapar, mas é bem tranquilo aqui, vou pegar esse item. E como nós já temos essa habilidade, né, a gente precisa dele, né, vamos ter que transmutar pra transformar em outra habilidade. Aqui tá dizendo que tem itens e tem um mob. De novo, pra deixar tonto. Frame é em gel. Ok. Show, não tem nada por aqui pra pegar. Vamos subir aqui, né, ó, tem outro ali. Não tem algum lugar pra subir. Não tem. Mais um local aqui pra nós passar, pessoal. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. É, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. aqui o bóis ele parece com aquele bóis que era um mago né eles quiseram utilizar o design dele ok eu irei te castigar show valquíria vamos lá enfrentar aqui será que é muito forte esse bóis tirou três mil de dano muita gente que é tão forte não ele começou atacando né vamos lá a só três vai poder fazer o ataque o cara não sei e será que vai dar ruim se atacar possivelmente né mas vamos lá bom que eu já trocou o item ixi já chegou logo soltando o especial grafim berwin e esfera de gravitacional alguma coisa assim com certeza matou o carai matou o ar matou o ar não matou a valquíria isso foi bom e e lá assim ficou com um pouco medo de atacar ele soltar novamente especial mas vamos testar que isso não aconteça e 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 ganhamos três levees né pessoal bom vamos ver aqui o que nós podemos fazer agora bom tem três até fatos então é o seguinte é bom pegar os dois primeiros e o último nós enviar para o DIN pessoal Reflect Armor, vai refletir todas as magias que foram usadas na Valkyrie, vou equipar nela, claro É uma ótima armadura, então vamos ficar com ela sim E esse último item aqui, acho que não é muito necessário, essa espada é muito boa E isso aqui nós vamos enviar para o Duties of Cosmos, tá, nós não precisamos ficar com ele Prontinho, agora nós devemos sair da Dungeon, pessoal, ganhando 300 mil de experiência E é isso, a Dungeon nós já estamos finalizando ela, né E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.